Alma de Sete Além, ela realmente tem uma filha, como foi dito em alguns relatos? Então a gente não sabe nem se a Alma existe, ainda mais agora já tem a filha. Então assim, o mundo tá evoluindo muito rápido, porque as pessoas já acham, já se cansam, né? Eu recebi dois relatos de filha. Um relato é muito legal, é muito legal mesmo, porque o cara ele voltou pra cidade dele lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, uma cidade pequena. E um amigo, sabe aquele amigo nerdzão da escola, que era o mais zoado? O cara tá todo bombadão, ricão, conhecido, e ele tem uma filha. E aí ele fala, pô, como que rolou aí? O pessoal da cidade conta que veio uma mulher e ele casou com essa mulher. Casou não, ele se relacionou com ela, ficou um tempo. Ela ajudou muito ele a progredir, ela era muito linda. Ela ajudou ele a se envolver com a política da cidade, abrir uma empresa, negócio de paisagismo. Só que ela era uma mulher muito linda que não se... que o pessoal achava sinistra. E essa mulher morreu no parto. E dizem que ela morreu no parto, porque choveu, deu um temporal, acabou a força, caiu o poste, não sei o quê. Alagou e o cara levou a mulher dele pra cidade vizinha pra ter filho e voltou com a filha. Então ninguém fala assim, pô, ela morreu, não morreu, não sei o quê. Ninguém viu o corpo. Ninguém viu o corpo, ninguém se interessa, mas a menina é esquisita. Tanto que o sobrinho desse cara que conta a história, o sobrinho falou assim, tio, a gente brinca de um cachorrinho lá da cidade, os meninos ficavam brincando, perseguindo lá na vila, fazendo uma brincadeirinha com o cachorro. E ninguém brinca com essa menina, que eles falam que é a filha da alma, que ela chama Lili. Que até teoria, fala que é Lilith, mas não sei o nome da menina, não sei o nome da menina. O cara só mandou um relato falando que é Lili. Essa menina quer brincar com eles. Aí o cachorro entra atrás, eu sei que quem pega o cachorro no dia ganha ponto. E o menino, o sobrinho do cara que contou o relato pra gente, ele vê o cachorro entrando atrás do balcão do bar. Ele fala, ah, vou lá pegar. Quando ele tá indo, a menina aparece. O que você tá fazendo aqui? Não, nada não, tô só enrolando. O cachorro entrou ali atrás do bar, é isso que você tá indo pegar? Não, não foi o cachorro não, foi minha bola vermelha. Aí a menina, ah, tá bom, vai embora. Quando ele entra lá atrás, não tem cachorro, tem uma bola vermelha. Aí ele fala, tio, eu peguei a bola pra mim, mas o cachorrinho, a gente não sabe, ele deve ter morrido. E aí o cara contou essa história. E contou que a menina tem várias, tipo, a menina tem plantação de boneca, que ela põe as estacas com a cabeça e tal. E aí os caras falam que é a filha da alma, mas a mulher não, eu não lembro desse relato, se chegam a citar o nome alma. Mas só falando dessa menina estranha. Nesse relato não citam nem Sete Além, a palavra Sete Além. Eu só contei esse relato porque como a pessoa que me mandou falou, será filha da alma? Eu falei, ah, vou contar porque achei bacana. Mas ninguém fala, ah, Sete Além, nada disso, e nem alma. Só fala que a mulher, a menina é filha de uma mulher esquisita, muito bonita, né? Que quando dá descrição, bate com a descrição da alma. Aí a gente, que ela tem muita parte... É o que associa, né?